Anderson, como é que foi a sua experiência no futebol da Turquia, no futebol da Europa, oito anos lá? Como é que você avalia toda essa passagem pelo futebol da Europa e voltando agora para o Brasil? Foi uma experiência boa, né? Os quatro anos que eu estive na Turquia, país bom, gosta muito de brasileiros, né? Tive uma passagem muito boa lá, né? Nos três clubes que eu joguei lá. Na Coreia também, fui bem, né? No FC Seúdo, campeonato diferente também do Turco, né? Onde corre mais. Eu acho que foi bom para criar mais experiência também, né? Então, foi uma coisa boa e agora voltando para o Brasil. No campeonato paulista, onde é o melhor campeonato do Brasil. Então, espero fazer uma coisa boa aqui para o Botafogo. Você foi vice-artilheiro do campeonato turco, 2005, 2006, né? 15 gols. E está vindo com essa expectativa de ser um dos artilheiros do campeonato paulista? É, o atacante trabalha para isso, para ser artilheiro, né? Porque se não fizer gol, é morrer de fome, né? Bom, primeiro eu penso em ajudar o Botafogo, né? Não penso tanto em fazer gol, não. Eu quero mais que o Botafogo classifique, que tenha um campeonato paulista bom. Depois, claro, se tiver a chance de fazer o gol, tem que fazer, não tem jeito. Bom, você tem praticamente 1,90m, né? 1,89m. É um centro-avante, finalizador, cabeceador. Qual é a sua principal característica? Bom, eu tenho 1,92m. 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 Cresceu nesses últimos anos. Eu tenho 1,92m. Como eu sou alto, né? Eu sou bom, cabeceiro. Só que também tenho um bom chute, né? Chute forte. Mas a minha característica mesmo é jogar ali dentro da área, cabeceiro. Anderson, eu gostaria que você desse detalhes para nós aí, sobre essa negociação meio relâmpada com o Botafogo. E se você imaginava que fosse repatriado, né, ao futebol brasileiro, jogando para o clube do interior como Botafogo? É, foi rápido, né? Apesar que eu já estava aqui treinando também, né, em Mugimini, né, já tinha alguns contatos com alguns clubes, só que nada concreto. E ontem o professor me ligou e perguntando se eu queria encarar, né, a experiência de voltar para o futebol e jogar com o Paulistão ainda, né, que é o melhor campeonato do Brasil, como já falei. Pô, não pensei nem uma vez. Eu falei, não, quero sim, professor. Saí cedinho lá de Mogi, falei, na hora do treino eu estou chegando aí. Nem solta só para ver o time treinar, mas eu vou chegar aí e vamos conversar. Então foi uma coisa rápida, né, e espero que seja uma coisa boa. Já gostei do ambiente, jogadores bons, né, e tenho meu amigo Marquinhos também, que jogou comigo lá na Turquia, né, que é um cara para me ajudar aqui dentro também. Então eu vou começar lá, gente, e aí eu vou começar aqui. E aí